Eu vi mamãe Oxu na caçoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxu na caçoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxu na caçoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxu na caçoeira, sentada na beira do rio. Colhendo o lírio, leolê, colhendo o lírio, leolá, colhendo o lírio pra enfeitar nosso congá. Colhendo o lírio, leolê, colhendo o lírio, leolá. Colhendo o lírio, leolê, colhendo o lírio pra enfeitar nosso congá. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, Belão. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, Belão. O sino da igrejinha faz Belém, 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 Belém. O sino da igrejinha faz Belém, 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 Belém. Chega disso ver. Eu vinha caminhando a pé, para ver se encontrava a minha cigana de fé. Eu vinha caminhando a pé, para ver se encontrava a minha cigana de fé. Ela parou e leu minha mão, me disse quase toda a verdade. Eu só queria saber onde morava a tal da felicidade. Ela é cigana minha, minha cigana ela é. Ela é minha cigana, minha cigana de fé.